Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver pelo título e também pela thumbnail, estamos aqui para fazer mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu gosto de trazer este vídeo aqui ao canal de vez em quando, não só porque é conteúdo e vocês fazem imensas perguntas, mas também porque eu não sou a mesma pessoa de há uns meses atrás, então eu gosto sempre de trazer este vídeo de X meses em X meses. E se não me engano, a última vez que eu fiz este vídeo foi a Augusto no final do ano passado, por isso já se passou meio ano. Eu meti uma caixinha de perguntas no Instagram, vocês deixaram as vossas questões e eu vou respondê-las agora mesmo. E vou respondê-las a todas. A todas não, porque se eu fosse responder a todas as perguntas, eu não saí daqui nem amanhã. Como costumas comprar a maioria das tuas roupas? Eu tenho imensa gente a fazer esta pergunta e eu sinto que vocês estão à espera de uma resposta bué-wow, mas não, malta, não é esse o caso. Na verdade, a maioria das minhas roupas são da Poole e da Bershka, maioritariamente da Bershka. Também ajudo a ter patrocínio, não me queria gabar, mas quero sim, eu quero me gabar. Eu cheguei até aqui, eu vou me gabar. Mas sim, malta, a maioria da minha roupa é da Poole e da Bershka. Planeias fazer muitas mais tatuagens? Sim, eu planeio fazer muitas mais tatuagens. Como vocês podem ver, eu já tenho uma tatuagem grande aqui, mas eu quero fazer outra aqui, aqui e aqui. Basicamente eu quero fechar este braço todo com tatuagens grandes. Também vou querer fechar este braço com tatuagens, mas neste caso vão ser tatuagens mais pequenininhas, como eu já tenho. Eu e a Matilde estamos a ver qual é o nosso próximo dia para fazer algumas tatuagens e eu estou a pensar para encher já esta parte toda e começar a subir para esta parte do braço. Eu já tenho esta mão tatuada, mas ainda quero tatuar aqui e vou tatuar outra coisa nos dedos. E provavelmente vou fazer umas 3 ou 4 na perna, provavelmente uma aqui no pescoço deste lado. E neste momento é tudo aquilo que eu consigo pensar, são só esses sítios, mas eu não posso dizer que vou ficar por aí, porque o mais provável é eu não ficar por aí. Ainda mantens contato com o teu ex? Então, eu e... Se calhar é melhor não me dizer não. Eu e o ex acabamos há quase 2 anos e há precisamente 2 anos que vocês não param de me fazer esta pergunta, por isso eu tive de vir aqui responder. A verdade, malta, é que... Não, estou a brincar, está tudo bem. Pelo menos do meu ponto de vista, não é alguém que eu possa considerar meu amigo, mas não há qualquer tipo de bife entre nós, nós não nos odiamos, está tudo bem. E eu acho que era isso que vocês queriam ouvir. Falamos de vez em quando, só para ver como é que cada um está na sua vida, mas não vai muito para além disso. Pretendes ter filhos? Eu acho que a maioria de vocês já sabe a resposta a esta pergunta. Desculpem, isso foi muito feio. Mas não, eu não pretendo ter filhos. Talvez mais tarde, quiçá, tal como eu disse há bocado, eu não posso estar aqui e dizer que não vou ter, porque eu não sei o que é que pode acontecer. Pode ser que do nada me apeteça deixar de viver a minha vida e gastar todo o meu dinheiro numa criança. Talvez. Falando um bocadinho mais a sério, ter filhos não é uma coisa que eu penso no dia a dia. E há muitos de vocês, quando eu dou esta resposta, me questionam porquê que não quero ter filhos. Eu só quero deixar bem claro que isto é a minha opinião, o meu ponto de vista e a maneira como eu quero viver a minha vida, ok? Eu não quero ter filhos tarde. Eu acho que alguns de vocês são capazes de descobrir ou de chegar à conclusão do porquê que eu não quero ter filhos tarde. A maioria de vocês sabe que o meu pai tem 80 anos. E eu ainda passo muito mal, às vezes, em pensar que daqui a 10 anos o meu pai não vai estar cá. Não vai estar cá para me ver casar. Não vai estar cá para me parabenizar, se calhar, pelo meu primeiro trabalho a sério ou pela minha promoção no trabalho. E eu não quero ter filhos e ter de os fazer passar por isso. Se eu, eventualmente, quiser ter filhos vai ter de ser cedo e com cedo quer dizer bem antes dos 40. No entanto, eu acho que até aos 30 ainda vou estar na minha vida de maluca, a viajar assim com os meus amigos, a ber. E no meio disso, eu não imagino uma criança, eu não imagino um filho. Outro ponto também é que eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu não tenho o sonho de ser mãe como a maioria das mulheres tem. Todas as minhas amigas têm o sonho de ter uma menina ou um menino, criar uma família, casar. E eu simplesmente não vejo esses planos na minha cabeça. Mas digam-me nos comentários se vocês querem ter filhos ou não. Digam-me se vocês gostavam de ter uma menina ou um menino. E digam-me também que nomes é que vocês gostavam de dar aos vossos filhos. Só por curiosidade, eu adoro saber estas coisas. Ainda namoras com a Mathilde? Eu não sei porque é que tanta gente me tem perguntado isto. E nem sequer a têm perguntado climamente. Tipo, vocês só, de vez em quando, perguntam se eu ainda namoro com ela. Eu não sei se vocês querem comer a minha namorada. Sim, malta, eu e a Mathilde ainda estamos juntas. E eu garanto-vos que o dia que nós não estivermos, dia esse que nunca vai chegar... Vocês provavelmente vão reparar sem eu ter de dizer nada. Acreditas na lei da atração? Sim, eu acredito e pratico a lei da atração. Eu tenho imensa gente a pedir-me para gravar um vídeo acerca disto, da espiritualidade, de todo o meu percurso, como é que eu encontrei isto tudo, como é que eu me sinto ultimamente. E apesar de eu não ter um vídeo inteiro a falar sobre isso, eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a minha experiência, como é que eu descobri isto, como é que eu comecei a praticar a lei da atração. No entanto, se vocês me quiserem ouvir falar mais sobre isso, não se esqueçam de deixar nos comentários e de me seguir no Instagram, porque eu faço imensas lives e acabamos sempre por falar deste assunto. E é algo que eu gosto imenso de falar com vocês. Eu adoro debater qualquer tipo de assunto em geral com vocês, mas este assunto é algo que eu gosto mesmo muito de falar com vocês, então não me esqueçam de seguir no Instagram e acompanhar as lives, porque eu costumo falar sobre isso. Ok, eu sei, eu tenho 19 anos, eu vivo sozinha, eu já podia ter tirado a carta de condução, mas eu não tenho tido tempo para pensar nisso sequer. Eu sei que eu pareço boa exagerada ultimamente ao dizer que eu não tenho tempo para nada, mas mal dá a sério, eu não tenho tido mesmo tempo para nada. E eu costumo gerir o meu dinheiro com muito cuidado, e apesar de a carta aqui na minha zona não ser nada cara, eu estou a fazer uns planos, uns projetos, coisas que eu não posso partilhar com vocês, coisas que me impedem de ter tempo para ir ter as aulas de condução. Mas antes deste ano acabar eu tiro a carta de condução. Isso está aqui prometido, se eu no final deste ano não tiver a carta de condução, vocês têm todo o direito em gravar a tela deste ecrã e mandar mensagem. Como foi a mudança para Lisboa e deixar tudo para trás no Algarve? Eu não sei a o que é que te referes com deixar tudo para trás no Algarve, porque eu não deixei nada no Algarve. A minha mudança do Algarve para Lisboa provavelmente foi uma das coisas mais fáceis que eu já fiz na minha vida, porque eu odiava viver no sítio onde eu vivia. E não me interpretem mal, mais uma vez, eu não odeio o Algarve. Eu odeio a minha experiência. Eu odiei os anos que eu vivi no Algarve. A única coisa que eu tenho mais pena, ou que gostou mais deixar para trás, foi mesmo dois amigos meus. Eu acho que a parte mais difícil de vir para Lisboa foi mesmo as remodelações cá em casa. Como foi o teu caminhão para os teus pais? Eu nunca saí do armário, porque eu acho que eu nunca estive no armário. Eu sei que isto parece um bocado estranho, mas eu nunca tive de me esconder, mas também nunca tive de me assumir, assim, tipo, explicitamente. Eu nunca cheguei ao pé dos meus amigos, pais, irmãos, nunca cheguei ao pé de ninguém e disse, olha, eu não gosto só de homens, eu também gosto de raparigas, e na verdade eu acho que eu gosto de toda a gente. E eu nunca senti a necessidade de fazer isso. As coisas simplesmente aconteceram naturalmente. Quando eu comecei a namorar com a Matilde, eu cheguei ao pé dos meus pais e apresentei-a, e eles ficaram todos contentes, e foi só isso. Se pudesse tirar algo de mau no mundo, o que seria? Críticas. Eu iria tirar críticas deste mundo. Críticas não, maldade. Eu sei que isso não é possível, mas se eu pudesse tirar algo do mundo, seria a maldade. No início eu disse críticas, porque estando deste lado, a maldade de uma pessoa que trabalha com a internet, aquilo que eu mais vejo, nem tanto em mim, mas nos posts e nos vídeos e no conteúdo das outras pessoas, é só comentários maldosos. Comentários completamente desnecessários, comentários que nem sequer ajudam uma pessoa a melhorar ou a crescer. E honestamente, comentários de ódio e hate nunca me afetaram grande coisa, mas às vezes toca muito mais ver outras pessoas a levar com ódio gratuito do que eu mesma. Obviamente que a maldade não abrange só comentários de ódio na internet e abrange muito mais, mas seria isso. Qual é o teu trabalho de sonho? Trabalhar com a internet não é um trabalho de sonho, mas se fosse possível, eu adorava trabalhar com, produzir conteúdo até ao fim dos meus dias, mas a internet é um sítio muito, muito tóxico. E também porque nós nunca sabemos o dia da manhã. Trabalhar com o YouTube ou com o Instagram são coisas bastante instáveis, não são coisas nada seguras. Há pessoas que podem maquiar todas as redes sociais e acabar com esta merda toda a manhã. As pessoas podem simplesmente começar a perder o interesse e eu morro na praia por mais que eu me esforce e faça um conteúdo incrível. Então eu prefiro mesmo daqui a uns tempos ir deixando o YouTube do que ter de levar com um choque de realidade que vou perder seguidores ou vou perder pessoas ou whatever. E respondendo à pergunta, eu não sei bem se eu tenho um trabalho de sonho, tipo um emprego de sonho. Eu gostava muito de trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com design de moda e também com estética, mas não sei se é tipo um trabalho de sonho. Como consegues esperar o teu dinheiro para pagar as contas no final do mês? Em termos de YouTube, eu recebo no final do mês, por isso não é assim tão difícil. Assim que eu recebo, eu tiro logo todo o dinheiro para as contas cá de casa e depois o resto é para mim. E ainda recebo dos trabalhos que faço com as marcas. O que é que te faz feliz? O que me faz feliz é... é o dinheiro. Dinheiro faz-me bué feliz. Não, falando a sério. Dinheiro. Não, mas a sério, há muitas coisas que me fazem feliz. Na verdade eu acho que as coisas mais pequenas são as coisas que realmente me fazem feliz. Acordar de manhã e estar sol, e estar um bom calorzinho, um bom tempo já me faz feliz. Ir dar uma volta com a minha namorada ou com os meus amigos faz-me feliz. Passar tempo com o meu pai faz-me feliz. Ter dinheiro na conta também me faz feliz. Como é que emagreceste tanto? Para quem não sabe, eu neste momento estou a pesar 54, 55. Provavelmente agora estou a pesar 55, 56 porque eu já engordei um bocadinho. Mas a última vez que me pesei, há umas semanas atrás, eu já estava com 54 quilos. O que é uma vitória para mim. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sempre tive muitos complexos com o meu corpo. E um deles era o meu peso. Se voltarmos para trás, em 2017, 2018, eu estava a pesar quase 80 quilos. Eu sei que não parece, mas eu já partilhei várias vezes a imagem onde eu estava com 80 quilos no Instagram. E alguns de vocês já devem ter visto essa imagem. Em 2019, 2020, eu consegui passar para 61 quilos, mas nunca consegui realmente menos do que isso. Até que há pouco tempo me fui pesar e vi que tinha 54 quilos e nem eu sabia que estava com esse peso. Mas malta, não há aqui segredo nenhum. Eu simplesmente comecei a dizer uma melhor alimentação. Apesar de eu às vezes ainda comer muita merda e vocês sabem disso porque vocês veem as minhas histórias e... Mas eu, em geral, como bastante bem, tenho uma alimentação equilibrada e há sempre espaço para algumas guloseimas. Já acreditas em Deus? Não. Eu estou tão farta que vocês me sejam constantemente a fazer perguntas sobre Deus e religião. E maioritariamente o meu público angolano, o povo angolano é um povo muito religioso, e eu sinto que o meu público angolano quer a força toda fazer-me acreditar em Deus. Mas isso não vai acontecer, malta. Tipo, lamento informar, não vai acontecer. Eu acho que é de uma enorme falta de respeito fazer este tipo de perguntas. Quando vocês já sabem perfeitamente a resposta e vocês estarem a tentar forçar a vossa religião na cara das outras pessoas não vai fazer com que elas tenham interesse na vossa religião. É tão mau quanto eu agora ir perguntar a pessoas que acreditam em Deus se elas já pararam de acreditar em Deus, se elas já abriram os olhos, já deixaram de ser tapadinhas. Era mau, não era? Então pensem um bocadinho. Também é mau estarem constantemente a tentar forçar-me a acreditar numa coisa que eu não acredito. Foi difícil encontrares um estilo de roupa no qual sentias confortável? Na verdade, não foi difícil de todo encontrar o estilo que eu tenho agora. Obviamente eu sinto que eu estou sempre a descobrir coisas novas que eu gosto ou coisas que eu simplesmente quero experimentar. Mas o meu problema nunca foi encontrar o meu estilo e sim como comprar as coisas que eu queria. Eu nunca falei disto aqui no canal também porque nunca ninguém me perguntou muito sobre o meu passado. Mas quando eu era mais nova a minha família nunca teve dinheiro. Eu não vou estar aqui a dizer que nós éramos pobres porque não éramos. Mas eu posso dizer que nós nunca estávamos bem financeiramente. Eu lembro-me de ter um único par de tênis que eram umas all-star tinha três pares de calças no máximo duas delas sempre rasgadas ao pé da verilha e umas quantas t-shirts e casacos. E eu fiquei com essas roupas e esse par de tênis durante muito, muito tempo. Então quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais e comecei a ganhar o meu dinheiro eu fiquei super, super contente porque finalmente eu tinha a possibilidade de comprar as coisas que eu sempre quis. E não me interpretem mal, malta. Vocês não precisam de ter boé dinheiro para se vestirem bem. Mas obviamente todos nós temos objetivos diferentes e para o estilo que eu gosto e o estilo que eu tenho há certas peças de roupas específicas que eu gosto e que eu quero que são um bocadinho mais caras do que era suposto de serem porque eu acho que elas podiam ser mais baratas. Não percebo que é que um par de calças custa 20 a 30 euros, mas... Então eu acho que não foi difícil eu encontrar o meu estilo mas sim consegui-lo se é que isto fez sentido sequer. O que faria se alguém te desse 10 mil euros agora mesmo? 10 mil euros é muito dinheiro. Com 10 mil euros provavelmente eu iria remodelar esta casa toda e ainda ia sobrar bastante dinheiro. 3 mil euros para remodelar certas coisas nesta casa. Outros 3 mil euros para tirar o meu curso de design. E provavelmente guardava o resto para emergências, para poupanças. Nunca sabe o que é que pode acontecer no dia da manhã. Malta, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se me quiserem fazer mais perguntas deixem nos comentários deste vídeo eu vou andar a ver e eu vou andar a responder. Não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais o Instagram, o TikTok e o Twitter. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar o like e partilhar com os vossos amigos. É isso malta. E até o próximo vídeo.